Uma menina me reconheceu, começou a conversar comigo e ela começou a conversar muito perto. Eu disse, só essa menina é deficiente auditivo ou ela quer algo mais? Verifiquei e o ouvido dela tava top. E aí a gente começou a ficar, né? Coisa boa, coisa gostosa acontecendo. Eu disse, bora lá pra casa? Ela disse, bora, então é isso. Não tem mais pra ficar aqui nesse ambiente. Eu disse, vamos embora. Comecei a ir pra saída já, comecei a me despedir do povo. MC Piu Piu, acabou o show. Eu disse, porra, na hora que eu tô indo, MC Piu Piu. E aí parece que ele era o ápice da festa que todos decidiram ir embora também. Começou uma confusão do caralho na saída, só tinha um segurança, ele começou a gritar com todo mundo. Eu disse, cadê o segurança do MC Piu Piu pra ajudar? E aí o cara gritando com todo mundo, tratando todo mundo mal. Vai pra lá, vai pra lá, vai lá. Gritando assim, grosso, estúpido. E aí quando eu cheguei perto dele assim, eu disse, irmão, você fica muito feliz, não é? Com esse pequeno poder momentâneo que você tem. Aí ele olhou pra mim e fez, Rodrigo Marques, adoro teu trabalho, passa aqui na frente do povo. Eu disse, agora. Enfim, a hipocrisia. E aí E aí E aí